E aí pessoal, se tiver algum anúncio nesse vídeo, por favor, vocês assistam porque vai ajudar muito a fortalecer o nosso canal, ok? Obrigado! Fala aí pessoal, beleza? Acabei de chegar aqui no Via Direta, acabei de chegar aqui no Via Direta agora e quero pedir para que vocês acompanhem aí o vídeo. Eu estava lá pela Avenida Ayrton Senna, saí da Ayrton Senna, passei no mecânico para poder fazer a leitura aqui do carro que acendeu uma luzinha ontem. Ontem acendeu uma luz na injeção, então eu tive que passar ali num amigo ali que ele tem um rastreador para rastrear para ver qual é o problema. Não saiu nada. Vai ter esse vídeo também na hora que ele está passando a maquininha lá para ver o que aconteceu. E não apareceu nada, então vim aqui para o Via Direta. Então peço a você que assista aí esse vídeo e já deixa o like lá para a gente. Se não for inscrito, se inscreva. Saímos da Avenida Ayrton Senna até aqui o Shopping Via Direta. Aí do outro lado lá vai estar o Natal Shopping. Certo? Do outro lado lá vai estar o Shopping e atrás, ó. É a BR-101. Valeu? Um abraço. Tchau. E aí, meus amigos? Tudo bem com vocês? Avenida Ayrton Senna. Parnabirim. Mas Natal já está aqui bem pertinho. O movimento contrário aqui está forte. Muito carro aqui, ó. Aquele sinal ali é três tempos. Então vai lhe dar essa segurada aqui para essa figura de carro. Ó, pronto. Já estamos em Natal. Chegando em Natal agora aqui, ó. Essa é a plaga. Passamos. Já estamos em Natal. Rio Grande do Norte. Saímos de Parnabirim para Natal. Rapidinho, né? Ligeiro. 30 graus. 13 horas e 37 minutos e 20. Hoje é dia 22, 30 graus. Gasolina 6,26 aqui nesse posto. E do outro lado, um pouquinho de água ali acumulada. Daí chuvinha assim fraca que deu. Acho que ontem. Qual é? Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá, do lado direito. Vamos passar aqui no conjunto do Jiqui. Conjunto do Jiqui. Vamos ver se está aberto o mecânico aqui para ele passar o rastreador aqui no carro. Para ver o que que... O que que estava acendendo a luz da injeção ontem aqui. A lagoa aqui do lado está cheinha. Está alto ainda a lagoa. A lagoa aqui da Rua das Alagoas, a Avenida das Alagoas. Como é que estão sendo? Quando eu passei aqui, umas semanas atrás, isso aqui estava cheio de água. Até filmei aqui. Completo, completo de água. Essa rua todinha, dos dois lados. Abriu aqui o sinal. Vamos pegar aqui a Avenida das Alagoas. À esquerda. Vamos ver se está a tempo. Avenida Engenheiro Roberto Freire em frente. Aqui está 27 graus. Ali em cima estava 30 agora. Aqui está 27. Aqui está 27. Conjunto Piranji do lado esquerdo. Conjunto Jiqui do lado direito. Aqui está 28. Aqui está 28. Passa aqui. Aqui está perto dele. Estava aqui com o Osimar. Estou aqui com o Osimar, fazendo o rastreamento aqui do carro. Não foi não. Não foi para cá. Vai trocar aqui o scanner. Ele fez o teste aqui. Fez o teste. Está tudo ok. Não está acendendo nada. E até a gasolina. Está dando só 18% de água. Gasolina boa. Boa qualidade. Boa qualidade. Está dando 18% de álcool. É. Então beleza. Está tudo ok. E antes de continuar o vídeo, eu quero saber. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, aproveite e se inscreva agora. É de graça. É só clicar nesse botão vermelho de inscrever-se. Aproveita também e já clica no joinha para deixar seu like. E comenta para a gente o que você está achando do vídeo. Então pessoal. A gente passou aqui a máquina. O rastreador aqui. Não apareceu nada. Tem que estar aceso. Vamos ver aí. Estou aqui para uma seda de novo. Tem acesa do negócio simples. Já tenha passado. Quando a gente vem aqui. Todo local que o pessoal cobra é R$ 80,00 para passar. Esse rastreador aqui. Ele cobra R$ 30,00. Aí como não tinha nada. Eu paguei os R$ 30,00. Mas nos próximos 30 dias. Se acender. Posso vir que já está pago. Estamos aqui no conjunto Jiqui. Vamos ali no via direta. É uma montanha de captação. É uma montanha de captação aqui. Aqui na frente vai entrar o gão junto ao jardim botânico São os apartamentos aqui na frente Aqui do lado esquerdo, que é o jardim botânico É antigo aqui o jardim botânico De 35 anos pra cima Agora aqui na frente, Conjunto Neópolis Conjunto Neópolis Conjunto Neópolis Neópolis é aqueles conjuntos que Um dia já foi chamado de Ah, é o fim do mundo É onde Judas perdeu as botas Chegava até aqui Pra frente, pro lado de Maramirim Não tinha nada, era só mato Hoje Neópolis é bem localizado Vamos agora pegar a BR-101 Vamos pegar aqui a BR-101 Via direta já tá bem pertinho Tá aqui na frente Shopping via direta Monta Negra entra aqui Amém Radarzinho Esse aqui no meio está queimado Está funcionando O pessoal trabalhando aqui na frente Limpando os canteiros Eles fazem logo um mutirão Bota um monte de gente Todo mundo trabalhando junto Rapidinho Termina aí o negócio E já vão para o outro canto Ali em cima está a PRF Está parada ali Vocês teve algum acidente? É um carro aqui da PRF Aqui na BRC O carro quebra O cara ainda vai tomar uma multa São dois carros Acho que foi uma batida BRF aí Dois carrinhos ali Dando uma batidinha ali Chegando aqui no Shopping via direta Valeu Boa tarde Obrigado Vamos estacionar Tem uma vaguinha aqui embaixo Tem uma vaguinha aqui embaixo Bisteca e bochechinha Lá perto do circo Vou parar aqui Gostou do vídeo, meu amigo? Deixa aí o like pra gente Se não for inscrito Se inscreva no canal Agradeço Abraço Tchau